Distribuição Swain Film Distribuição Swain Film Distribuição Swain Film Distribuição Swain Film Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você me assustou. Eu tô com uma ressaca daquelas. Nada melhor que um lugar como esse, né? Para, é sério. Minha cabeça tá latejando. É meu grito de acasalamento. Vamos? Olá! Quem está aí? Tom? Oi! É o guarda florestal. Ei, venha comigo, garoto. Tá legal. Espera aí. Eu já venho. Será que não podemos ficar aqui? A gente tá encrencado. Fica aqui. Eu vou falar com aquele cara. Um... Tom? Uhul... Tom? Uhul... 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 Umul. Ah. Vá! 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 Não! Não, não, não! Não, meu Deus! Não! 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 Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Desculpa, eu só estava... Como sempre, essa excursão é uma avaliação totalmente paga e, como bônus, a equipe que sair vencedora vai ganhar um extra de uma semana. É disso aí que eu estou falando. Vai ser da minha equipe. Para a minha série 7, deixem os Blackberries em casa e concentrem-se no que tem que fazer. Vamos arrebentar! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Vamos lá! A equipe, há avaliações. Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! É isso aí! Oi! Tem um banheiro que possamos usar? Vamos lá! 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 Olha só! Como é que se faz isso? Puxa vida! Me dá licença. O que era aquilo? Era um garoto? Acho que sim. Ei, garoto, você está bem? É só uma arma de paintball. Não se preocupe. Ele viu tua bunda feia e deu no pé. Atire outra vez, vai! Que garoto esquisito. Bom dia! Ah... Vocês aceitam o cartão? Cartão de crédito? Nossa, isso... É o fim... Desculpe. Café é demais. É... Eu... Coloquei 50... Na bomba... Número 1. Eu sou Adam. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Ah... Bernie! Você é um idiota! Ah, deixa disso. Lee, todo mundo gosta de um bobão. Ele é meio esquisito. É, um pouco. Desaparecidos. E aí? Como estamos essa manhã? A gente está com tudo. Jethro sugeriu alguns lugares menos movimentados pra gente. É mesmo? É. Parece que ele estava pronto pra usar a gente como alimento. E usaria se você continuasse falando. Por que está flertando comigo? Aí. Um aviso importante. A maior parte dessa região por aqui não permite táticas civis. Se o delegado descobrir que a gente está atingindo árvores com paintballs, a gente leva multa. Então é melhor não chamar atenção. É isso aí, chefe. Gwynethon, vistos pela última vez no Parque Jasper. O bebê é nosso. Você entendeu isso agora? Entendi, mãe. Vai tentar fugir de novo? Não, mamãe. Nunca. Essa é a minha casa agora. Muito bem, menina. Acesso permitido apenas para pessoas autorizadas. Estabele, me dá uma mão. Aé. Vem. Não é. Por aqui. Ei. Vamos. Oi? Oi? Você vem nadar? Não, eu estou legal. Por que, Adam? Vai ser divertido. Não, 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 não. O Benson tem que mapear a área toda. Senão a gente vai acabar se perdendo. Falando nisso, sabia que aqui era uma área militar? Isso é fascinante. Minha nossa! Adam, me ajuda! O que está fazendo? Odeio minha vida. O que? Você disse que a água parecia boa. Eu vou congelando. Mas essa lagoa se chama Lagoa Gelada. Boa noite. Está gelada? Está gostando? Muito bem. Boa noite. Agora está? Está gelado. Boa noite. ou, A. Vámonos! E aí, pessoal, vocês deviam dar uma olhada nisso. São troféus de caçadores. Alguém deve ter se embebedado tanto que esqueceu eles aí. Parece que foram deixados lá de propósito. Lee tem razão. Parece ser um tipo de marcação. Minha nossa, estamos em uma floresta nacional, campistas. Podemos dar de cara com uma morte, coisas se decompondo. Vamos deixar isso pra lá. Está ficando tarde. Vamos acampar aqui. Com licença, não vamos registrar isso? Deveríamos mandar um boletim sobre como você fica nesse biquíni. Porque isso é um crime. Menos conversa e mais ação. Quer dividir uma barraca? Vai sonhando. Nossa, estava tão mutilado que nem dava mais pra saber o que era. Tabu, Frodo. Vamos, Johnny. Eu quero colocar tinta laranja nesses palhaços até as nove. Então, tá bom. Vamos nessa. Eu quero as barracas armadas em uma hora. Última videoconferência às nove da noite. Vamos lá, gente. Manda ver. É isso aí. Tá legal, pessoal. Vamos pro nosso lado do lago. Cuidado. Cerveja de verdade. Uhul. Vem pro papai. Legal. E gelada. Problema com a sua latinha? Não, tá tudo bem. Eu posso ajudar? Ei, quer que a gente chame o serviço de quarto? Não, eu me viro. Obrigada. Ela vai ser administradora sênior em três meses. Já estão preparando a placa com o nome dela pra porta do escritório. Assistente do executivo sênior. Olha só pra ela. Ao lado dele, confortável como um ratinho no ninho. Ela é parte da equipe, Perry. Está sendo avaliada como todos os outros. Ora, o Johnny está num segundo divórcio tirando uma boa grana. Acha que não vai levar essa? Vê se cresce. Acredite, não tem erro, meu amigo. Quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam do mesmo jeito. Pernas bronzeadas e um belo balanço. É só o que garotas precisam. Perry, me faz um favor. Enche a cara hoje e não fala comigo, tá? Deixi num ponto fraco? Falando em estatísticas, Rei John, qual o número de pontos pra eliminação final? Tá, tá. Três tiros e você tá fora. E é só me arranjar uma boa posição pra atirar e eu vou transformar aquela bolinha de tinta em um progédio ponta-oca. Bem no crânio daqueles idiotas. As garotas podem levar cinco tiros. Sim, como é que é? Olha, se você é o atirador que diz que é, isso não deve ser problema. E como fica a liberação das mulheres, os direitos iguais e toda aquela lenga-lenga? Obrigada. Meg? Tudo isso acaba quando chega aquele período. Acerta ele pra mim, Lili. A equipe Beta. Desejo boa sorte e coragem. E se não tiver mais perguntas, eu desejo boa noite. Que seus pesadelos sejam pintados com sangue e tripas. Pode crer. Perry! Sua cara já é o bastante. Desista, Meg. Eu não vou dormir com você e pare de implorar. Tudo bem, tudo bem. Muito bem, soldados. Desligando. Saúde. Tchau. Eles estão ferrados. Eles estão ferrados. Surpresa. Surpresa. Ah, vem cá. Vem. Nossa, tá ótima. Para com isso. John. Você gosta, vai. Ah, que isso. Só um pouquinho, vai. Que tal? Olha. John, não faça isso. Não, não. Confesso, ainda mexe com você. Achei que tivéssemos falado sobre isso. Depois que foi promovido, dissemos que isso havia terminado. É. Em Los Angeles. Mas aqui as regras são outras. Não para mim. É o que vamos ver. Não. Estou cheia dos olhares que recebo. Não consigo nem pegar uma xícara de café sem ouvir alguma coisa sobre meu corpo e sua mão. Fala quem está dizendo isso e eles já eram. Gostaria que fosse eu. Como é que é? Eu ia contar quando voltássemos para Los Angeles, mas eu entrei com um pedido de transferência. É sério? É. É sim. Não fica na minha linha de fogo. Espero que você pegue carrapato. Não seria a primeira vez. Olha só para esse cara. Ainda nem está vestido. O que querem fazer? Acordar o estado inteiro, é? Não. Só a equipe beta. Não podemos usar o celular? No século XXI já era. A gente está de volta à pré-história. Agora mesmo. Está legal. Alguém me explica o que foi isso? É o nosso toque de alvorada. Ai, que horas são? Eu não sei, mas está cedo demais. Vou voltar para a barraca. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Prepare-se. Vamos lá! Ah, é? Cadê ali? Eu não sei, cara. Bom, te peguei. Legal, Benson. Então seja o último a ficar pronto. Vocês podem estar nos levando de volta no tempo, mas eu não vou a parte alguma sem o meu rádio. Obrigada. Espera aí. O que vocês estão vestindo? Uniformes, Benson. Por que não vai pegar o seu? Está atrasando a gente. Não, valeu. Eu desisti da camuflagem, é assim que deixei de ser escoteiro. Benson. O uniforme é uma ordem. Eu te ajudo. Vamos, Adam. Benson! Espera aí. Por onde? Eu não sei. Essa trilha não deveria estar aqui. Espera aí. Com quem conseguiu esse mal? Com a sua mãe. Que diferença faz, soldado? Você sabe que essa coisa está de cabeça para baixo? Vamos continuar andando, pessoal. Tá, e o que a gente vai fazer? A esquerda. Vamos, pessoal. Depressa. Vambora. Minha nossa. Olha isso. Alguém armou pra gente. Quando é que a Beta teria tempo pra isso? O Paul deve ter tido algumas aulas de crochê pra fazer... Não, 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 não. Não toca nisso. É a tortura do guerreiro. Tá vendo as folhas? É um carvalho envenenado. Tá todo espalhado. Faz seu inimigo sofrer antes da morte. Tá assistindo TV demais, John. Espera aí. Por que a Beta faria isso? E quem disse que foi a Beta? Qual é? Pessoal, não tem placas e não tem trilhas. Se liga. Tinha carcaça de animal morto nas árvores. Isso aqui tá parecendo um parque nacional pra vocês? O que você está dizendo? Que o Getro lá do bar está querendo ferrar a gente? Não, é mais do que isso, tá legal? Alguma coisa está errada. Devíamos avisar a Beta pelo rádio. Ah, o que é isso? E também não seria nada mal contatar as autoridades locais, John. Ah, ninguém vai ligar pra ninguém. Isso é uma rede de caça abandonada, Benson. É, numa chamada reserva nacional. Ah, pelo amor de Deus, será que a gente podia sair atirando, cara? Escuta, ontem à noite, eu ouvi alguém. Como é? Benson, diz aí, o que você está falando, hein? Na floresta, John. Tinha alguém observando a gente. John. Qual a próxima posição? Isso. Olha, John, escuta. Próxima posição. Pra Noroeste, por ali. Tá, então, vamos lá. Estou bem atrás de você, John. Aquele é o Baso? Aquele é o Baso? Morra, Baso, morra! Pensa melhor ao passar pelo meu novo escritório. Quem é melhor que você? Ninguém! Viu isso, baby? Viu aquela tinta? Vi você acertar só um tiro. Três, mamacita! Liga pra eles. Não, mantemos em silêncio o rádio. Não queremos que aqueles bobalhões conheçam a nossa posição. Se atirou no Baso, vamos ter que começar mesmo, então liga. Johnny, a gente tem que se precaver, irmão. Alfa pra Beta, Alfa pra Beta, câmbio. Aqui é Beta, prossiga. O Baso gostou da ferroada? Repita, Alfa. Qual é, Paul? Para de enrolar. O Perry acabou de acertar o Baso em cheio. Não, não. Negativo, Chef. Malditos mentirosos. Eu acabei de dar três tiros naquele cara. Beta, qual o seu vinte? Olha, pra dizer a verdade, não temos certeza, porque o Chef fez uma confusão e agora parece que estamos perdidos. Alcance do meu M1. Perry, quer calar essa boca? Cala a boca você, mamacita. Todo mundo quieto! Paul, volta pra gente zerar tudo. Qual é? A gente tá na cola deles. A gente não pode desistir agora. Você escutou bem. Eles não fizeram contato. E você acredita neles? Que espécie de companheiros de equipe eu tenho? O tipo que usa a cabeça antes de usar o gatilho. John, podemos juntar nossas coisas? A gente faz isso depois do café da manhã. Vamos nessa? Vamos, querida. A brincadeira acabou. Então querem que a gente encontre eles no acampamento? Onde quer que seja esse acampamento? Bom, isso deve levar a algum lugar. E leva. Olha. Mas o que é aquilo? Não deveria haver construções por aqui. Eu tô achando que esse mapa não tá com nada. Talvez a gente consiga informações. Poderia ser invasão de propriedade. Mas nem pensar que eu vou pra lá com vocês. Ótimo. Vamos nessa. Vamos nessa. Olá. Isso me dá arrepios. É, eu não sei não, Chris. Alguém em casa? Pode ver. O que é tudo isso? Boa pergunta. Para onde você vai? Procure um telefone. Olha lá em cima, Mike. Sozinho? Eu vou com você. Mike! Eu não resisti. Desculpe. Eu vou com você. Eu vou com você. Senhor Basu, quem vai nos mandar? O Paul? Mas o que? Todos os não perecíveis. Levaram tudo. Beta, aqueles safados. Enganaram a gente e levaram todas as nossas coisas. O Basso foi só para desviar nossa atenção. Olha, eles disseram que o Basso nem estava na área. Uma ova que ele não estava. Se querem jogar sujo, vamos jogar sujo. Pessoal, eu já disse, aí tem coisa. Como o quê? Qual é, Benson? Você é mais patético do que eu pensava. Você é um idiota. Idiota? Vem cá, eu vou acabar com você. Quer saber, Perry? Eu já estou cheio de você. É mesmo? É, todo dia você fala que eu pensava. Vem cá! Vem cá! Vem cá com isso! Vocês dois! Chequem as barracas. Agora! Mas que lugar é esse? Que barulho foi esse? E aí, Chris? É você? Solta! Alfa pra Beta, Alfa pra Beta, Alfa pra Beta, Câmbio. Equipe Alfa pra equipe, Beta. Anda, pessoal, responde! Socorro! Me larga! Não! Beta, aqui é Alfa. Vocês estão ouvindo o câmbio? Me larga! Não! O que é isso? Não dá partida. É a bateria? Não, os faróis acenderam. A bateria está boa. O tanque não está vazio? Não pode estar vazio. A gente acabou de encher o tanque. O que está acontecendo? Esvaziaram. O quê? O que é aquilo? Na frente, o que é aquilo? Quem é aquele? Olá! John, volta para o carro. O que você está fazendo? John! Sai, sai, sai! Vamos! Está aqui, Mãe Ruth. Agora esta é sua nova casa. Acalme, Inan, para que possamos começar. Vamos! Vamos! Eu não acredito. Eu não acredito. Mataram o John. Tudo bem, tudo bem. Quantos você viu? Não sei. Acho que vi dois. Cuidado! Eu peguei ele. Vamos! Vamos! Depressa. Você ainda tem o telefone para o satélite? Está na minha mochila. Nós precisamos chegar ao topo dessa colina. É provável que a gente consiga um sinal de lá de cima. E correr o risco de levar uma flechada na cabeça, nem pensar. Precisamos de ajuda. Vamos continuar correndo sem chamar a atenção. Ir para onde? A estrada está a quilômetros daqui e vai saber quantos desses caras tem por aí. Vamos, temos que subir o mais alto possível. Vamos! Vamos! Vai! Quietinha! Segure-se! Segure-se! Vamos! 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 Alô! Alô! Guarda Higgs! Ótimo! Guarda Florestal! Meu nome é Adam Benson. Eu estou com um pequeno grupo acampado em algum lugar na parte noroeste do Parque Jasper. Posso ajudar? Acabamos de ser atacados por homens armados, com arco e flecha. E eu acho que eles mataram um dos nossos amigos. Você acha? Não tem certeza? Não, eu tenho certeza. Sim, eles mataram. Vamos! Acho que conseguem chegar na lagoa gelada pela entrada do parque. Tá, tudo bem. Sabemos onde fica. E como vou reconhecer vocês? Estamos usando uniformes de camuflagem azuis e há também um outro grupo na nossa frente que está usando... Alô! Alô! Estou perdendo contato. Senhor! Ah, droga! Tenta outra vez. Não consigo nada. Muito estático. Tudo bem. Ele disse que vai se encontrar com a gente naquele lugar onde nadamos. Eu sei como chegar lá. Mas por onde? Por ali. Consegui um nome? Sim. Guarda, Rick. Como é? Você está brincando, não é? O cara que caiu da árvore... Acha que ele matou? Ou isso... Ou ele está em um lugar onde eu não gostaria de estar. Pessoal, cuidado. Eu aconselho a largar esta arma. Sim, senhor. O senhor é o guarda-Rick? É Rick's. Senhorita, tudo bem? Eu sou o Adam Benson. Falei com o senhor pelo telefone. Vamos ter muito tempo para apresentações. Vamos entrando. Também perdemos contato com... Pedi ajuda pelo rádio. Nós vamos pegá-los. Não se preocupe. Vamos. Vou levá-los para um lugar confortável. Vão em frente. Subam. Obrigado. Base. Volta em cinco minutos. Entendido. Não ultrapassem. Zona militar. Sabe, captei vocês em um daqueles rádios antigos. Que sorte. Eu... Não tinha certeza se o telefone por satélite ia funcionar aqui. É. Muita sorte. Senhor... A estrada principal não é para o outro lado? É. Vamos pegar um atalho. Devíamos entrar em contato com nossos amigos pelo rádio. E por quê? Isso não vai ajudar em nada. Para onde está levando a gente? A garota fez uma pergunta. Dá para responder? Mais uma palavra. E eu jogo isso na boca de vocês. De todos. mais uma palavra de seu amigo. – Isso! Vai! Entra aí! Vai! Vai! Isso! Vamos! Vai! Vai! Coloque ele aí dentro! Tá, tudo bem. Vai! Segura o cara! Segura! Joga ele aí! Tá, tá legal. Vamos! Vamos! Não machuca ela, hein? Tá. Cuidado, cuidado! Quietinha! Quietinha! Aí! Já chega! Já chega! Tudo bem. Esta aqui também. Fértil. Bonita. Cada uma delas será uma servidora do Senhor. Por favor. Fique em paz, criança. Agora este é seu novo lar. Não desvie os olhos de mim, garota! Ela precisa ser limpa. Depois começamos. Tudo bem, mãe Ruth. Nenhuma autoridade além dela. Odo! 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 Não! Você vai me dizer quem é, garoto. Ouvi o mal-entendido, tá? Meu nome é Adam Benson. Eu trabalho com computador, eu projeto jogos de computador. Só estávamos aqui numa excursão. Não sabíamos que estávamos invadindo uma propriedade. Não tínhamos a intenção... Me responde! Por que você não parou de mentir? E me diz... Trabalha para o FBI, não é? Meu Deus, não. Não, não, não. Diga o nome do senhor outra vez, e verá o que eu faço. O cara que você atirou lá na árvore quebrou a coluna na queda. Se não tivesse morrido, teríamos que matá-lo, pois você atingiu a cara dele com aquele herbicida agente laranja. Não sabia que ainda usava essa coisa. Aquilo não era agente laranja. O que era? Antrax? Não era paintball, seu idiota! Seja lá o que for! Uma coisa é certa. A sua agente vai pagar. Aqui, nós fazemos a lei. E ela será cumprida. Isso é um engano, é um engano. É um engano, filho. Sabíamos que vocês voltariam para reclamar esta terra. Já eram esperados. Isto aqui é o ajuste de contas. Não somos do FBI. Não somos... Seu desgraçado mentiroso! Sei que foram treinados para dizer isso! É tudo parte da infiltração! Meu Deus, não tem infiltração nenhuma! Você não vai dizer o nome dele em vão! Sim, senhor. Não, não. Este sujeito imundo não disse o que queríamos saber. Olhe para ele. Está implorando para acabarmos com ele de uma vez. Não, por favor. Então diga. Tem quantos mais de vocês? Somos oito. Não, não, somos sete. Vocês mataram um com uma flecha. Quantas mulheres? Por quê? Por quê? As mulheres são úteis. Crescei e multiplicai-vos. O resto de vocês não serve para nada. Não pense que vim em paz, pecador. Eu não vim em paz. Vim com uma espada. Não. Não, não, não! Não! Não faz isso! 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 Então diga! Quantos mais? Eu já te disse tudo, seu desgraçado! Diga! Diga! Tudo bem, criança. Você está em casa agora. Não! Você é um receptáculo. Precisa prover. Traga-o para mim. Espera aí! Eu? Eu conheço você! Eu vi sua foto! Estão procurando você! Ela é uma de nós agora. Por que ele não está falando? Fala você! Vai ver, me enganei. Talvez eles não sejam agentes. Você disse que eram do FBI. Eles estavam falando muito a respeito de corpos ensacados. Eu não sabia o que pensar. Você não pensa! Eu penso! Você fica gruindo umas besteiras em que acredita. Vá em frente. Acabe com ela. Ei! Pegue o próximo. Sim, chefe. Está no pulso. Está no pulso. No pulso. No pulso. E você? Infiltrar e executar? Foi o que seu garoto disse na minha casa. Eu gosto de souvenirs. Solta! Não! Não! Traz isso para mim, que eu faço! Traz isso para mim! Isso! Traz isso para mim! Pode deixar! Está aqui! Tudo bem! Aqui. Mais um pouquinho para você! Pode chamar! por favor aqui mais aqui tá bom melhorar isso chega chega tá bom tá bom fica eu acho que precisa mais aqui aqui tá bom assim eu mandei trazer aqui tá bom já vai já vai tá bom tá bom tá bom tá todo mundo ali não sabia pode ficar me ajude me ajude santa mãe lute proteja nossa terra eu quero santa mãe lute proteja nossa terra amarga basta a destruição chegou e eles vão procurar paz não haverá paz alguma você deve ser pura ao chegar uma vez feito você será uma de nós chegou a hora vem até nós filho santa mãe lute proteja nossa terra amarga santa mãe lute proteja nossa terra amarga eu preciso de ajuda com isso tá tudo bem eu tô chegando pode ser aqui por favor isso tudo bem vem 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 pra cá carrega isso é pesado e aí 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 o seu desgraçado e aí e aí e aí e aí e aí Estão vivas. Não recrutam novos membros, eles os concebem. O quê? Quem são essas pessoas? Eu não sei. Algum tipo de culto religioso. Acham que somos do FBI e que viemos acabar com eles. É isso mesmo. Que tal fechar isso aqui? Não, precisamos pegar ali, Maggie, e sair daqui. Morre! 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 Chega! Morre! Tudo bem. Tudo bem. Armas! Precisamos de armas. Eu tenho uma coisa. É nossa. Devem ter conseguido com o Pooh. Sabe como usar uma dessas? Eu dou um jeito. Veja só o quanto ela é bonita. Não! Não tenha medo dele. Ele é meu bebê. Então, ele é o escolhido. Ela é sua, filho. Possua. Josia está com a garota agora. Uma nova comunhão teve início. Precisamos criar nossas forças, eu sei. As receptoras ficarão protegidas. E a semente. Sem ela, crescemos fracos. Não vou deixar que isso aconteça. Mas, se for a Armagedon... Vocês precisam nos proteger dos impuros. Eu farei isso, mãe. Espere. Pode desamar meu braço. Desamarre o meu braço. Quero que desamarre o meu braço. Ótimo. 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 Agora o outro. Bem, chefe. Temos um problema. Vem. Vamos. Vamos. Cheque a área. Sim, senhor. Vai. Agora. Tranque o complexo. Agora. Sim, senhor. Para dentro. Vamos. Para dentro. Todos depressa. Vamos. Venham, meninas. Venham. Vem, vem, vem. Corram, corram. Vem, vem, vem. Todos para dentro. Vem, vem, vem. Crianças. Vão, vamos. Vão para dentro. Chris, consegue chegar ao outro lado do acampamento? Onde estão os abrigos? Acho que sim. Mas o que está vendo aqui? Acho que é onde estão mantendo as garotas. Escuta, quando ouvir um estrondo, você entra, pega as garotas e sai de lá, tá bom? Um estrondo? Do que você está falando, Adam? Será que dá para me ouvir? Tudo bem. Ótimo. Agora desamarre meus pés. Desamarre meus pés. Ótimo. 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 Isso. Desamarre este. 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 Pegue sua arma! O que vocês estão fazendo? Harry, atire! Ei! O que é isso? O que estão jogando lá em cima? Vai, atire! Não! 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 Atividade, canto noroeste! Temos disparos dentro do complexo! Muitos tiros! Muitos tiros! Corram, crianças! Fogo! Fogo! Corram! Maggie! Maggie! Calma! O que é isso? Calma! Calma! A gente vai tirar você daqui! Não! Calma, querida! Calma! Eu juro que a gente vai tirar você daqui! Fica quietinha, tá? Calma! Meu Deus, o que fizeram com você, Maggie? Calma! Você tem que me ajudar, Maggie! Escuta! Escuta! Tenta se levantar, Maggie! Tenta se levantar! Calma, Maggie! Meu Deus, quieta! Quieta, Maggie! Por favor, Maggie! Escuta! Escuta a gente, Maggie! Escuta! A gente vai ter que sair daqui! Calma, Maggie! Você tem que ficar quietinha, Maggie! Shhh! Meu Deus! Meu Deus! Quem é você? Vá! Agora! Maggie! Escuta! Vai ficar tudo bem, Maggie! Eu vou tirar você daqui! Calma! Calma, Maggie! Eu juro que eu vou tirar você daqui! Calma! Josia, traga-a para cá! FBI! Estão me ouvindo? Vocês têm dez segundos para aparecerem! Eu vou matar o rapaz primeiro! Você está muito valente porque está com essa arma na mão! Abaixá-la! Vocês têm cinco segundos! Dois! Espera! Ali! Espera! Largue essa arma! Não atire! Eu disse, largue! Largue! Traz eles para cá! Vai! Continua! Soltem as garotas! Não se preocupe com elas! Depois de algum tempo, elas vão se sentir bem conosco! É sempre assim! Rapaz, você não conhece a gente! Não conhece o nosso Deus! Vocês pensam que conhecem! Mas essa é a nossa terra! As montanhas! O deserto! As florestas! Os ventos! Somos nossa própria nação! Nada podem fazer para mudar isso! Ele deve ser como uma árvore! Plantado pelos rios de água! Que trazem frutas! Qualquer coisa que faça! Trará fartura! Vocês vêm para cá com seu fedor! Poluem esta terra limpa! Vocês devem morrer lentamente! Mas eu vou dar mais uma chance! Me dizem o que tem lá fora e eu mato vocês rápido! Eu digo! Levanta aí! Eu digo o que tem lá fora! Eu digo o que tem lá fora! Eu digo o que tem lá fora! Pra trás! Pra trás! Pra lá! Faz isso! Todos nós vamos morrer! Desgraçados! Mas a mamãe aqui vai primeiro! A mamãe vai primeiro! Manda o garotão não resistir! Manda ele não resistir! Josia! Fique em paz! Fique em paz! Solta ela! Solta ela, cara! Maggie! Tá falando sério? Fala sério! A gente veio aqui pra brincadeira de paintball! Não damos a mínima pro seu povo atrasado! Mas pode ter certeza! Ainda não viram nada! Não tem ideia da dor que eu vou causar em vocês! Espero pelo ajuste de contas! Eu ajusto as contas! Vou puxar esse pin e acabar com todo mundo aqui! Larguem as armas! Põe elas no chão agora! Agora! Vai! Larguem! Vem! Cai fora daqui! Nós não vamos embora sem você! Cai fora daqui com ela! Vamos! Vamos! Corra! Mãe Ruth! Mãe Ruth! Mãe Ruth! Vamos! Não é uma granada, é só de fumaça! Pegue as armas! Vamos! Vem! Continue! Continue! Vamos! 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 Vem! 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 Não olhe! Não olhe! Me dá arma! Me dá arma! Me dá arma! Vão! Vão! Não! Não! Vem! Não! Vem! Peguei um deles! Fujam! Vamos! Vamos! Nosso é completado! O Wolters o pega na quarenta! E consegue derrubá-lo? Venham me pegar! Venham me pegar! Venham me pegar! Estou aqui. Calma, Maggie. Segure-me. Encosta-me. Calma. Está tudo bem. Maggie! Maggie! Venham aqui! Venham! Venham! Vamos! Coloca o pé na pedra. Depressa. Estou aqui! Pegue-me. Você conseguiu. Segure-me. 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 Vamos. Tudo bem. Você pode? Pegue-me. 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 Agora você pode? Para onde devemos ir agora? Eu não sei, tá legal? Eu quero ir para casa! Pegue, por favor, fique quieta! Vai dar tudo certo! Não! Eu quero ir para casa! Pegue, você vai ficar bem, tá legal? Fique tranquila! Não tem nada aqui em cima! Eu não sei onde estamos! Pelo amor de Deus, fique quieta! Eu quero ir para casa! O que está fazendo aqui em cima? Nada! O que está fazendo? Nós não podemos voltar, tá legal? O que você quer que eu faça? Eu não sei para onde ir! Tudo aqui é igual, parece o mesmo lugar! Me dá um segundo, tá bom? Eu não sei! Vamos descer por aqui! Acabamos de vir por ali! Eu não sei para onde ir! Tudo aqui parece igual, tá bom? Me dá um segundo! Nada vai dar certo! Tudo bem, Maggie! Maggie, está tudo bem! Maggie, o que vai fazer, Maggie? Maggie, espera! Está tudo bem! Maggie, está tudo bem! Maggie! 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 Não! Não! Eu não posso! Calma! 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 Tudo bem! Não! Por aqui! Nunca vamos sair! Vamos! Vamos! Nós temos que ir agora! Vamos, Lee! Vamos! Eu achei! Precisamos da garota viva! Não atirem! Vamos! Temos que ir pular! Nós temos que ir pular! Tá bom? Não! Não posso! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Está tudo bem! Tá? Confia em mim! Vamos! Meu Deus! Vamos! 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 Espera. O que é aquilo? Eu não sei. Vamos dar uma olhada. Talvez eles tenham um telefone. Não, Ada. Olha aquele lugar. Temos que sair dessa trilha. Vem. Rápido. Tudo bem? Fique quieta. Não acho que seja uma boa ideia. Vem. Acho que eles moravam aqui. Antes de ir para aquele lugar subterrâneo. Essa não. Ada, não. Olha. Vem. Vem. Está vindo alguém. Para. Para trás. Calma aí. Tudo bem? Você é o Hicks? Foi com você que falei para amanhã? Acho que rastrearam a nossa ligação. Por que não me conto o que aconteceu? Fora o chão! Ada? Não! 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 Quatro de Quatro... Quatro, queatro. Quatro... 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 Tchau, tchau. 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 Vamos, vamos, vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.